Então, é esse a quem o Brasil está entregue, no momento em que o Brasil já tinha centenas de milhares de pessoas mortas por conta da incompetência, da inoperância, da insensibilidade desse governo por não ter adquirido as vacinas no momento adequado e o Ministério da Saúde cheio de pessoas que estavam em busca de algum tipo de benefício, de vantagem pessoal. É a própria caracterização do desgoverno. Isso se chama desgoverno, absoluta falta de controles sobre as atividades que o governo realiza. Nós estávamos vivendo uma pandemia que acometeu milhões de pessoas, que ceifou milhares de vidas e o Brasil sendo administrado como se fosse uma coisa completamente sem importância por essas pessoas. Pessoas despreparadas, pessoas sem experiência, pessoas que não conseguem distinguir uma empresa como a Pfizer de uma empresa como a Davat. A verdade tem que ser dita. E, infelizmente, isso continua e eu tenho convicção de que não é só no Ministério da Saúde. Pelo contrário, se no Ministério da Saúde foi assim, o Ministério da Saúde que tinha a responsabilidade de fazer o enfrentamento a essa catástrofe, a essa tragédia que é a pandemia que nos assola há mais de um ano, se quem tinha essa responsabilidade administrava dessa maneira, eu imagino como não devem ser os outros ministérios. Sobre os quais há menos olhar, menos foco da mídia, das pessoas, não é à toa que eu vejo aqui a base do governo envergonhada. Envergonhada. A verdade é essa, envergonhada. Envergonhada de ver a falta de seriedade com que foi tratado uma questão tão relevante como o enfrentamento à pandemia por parte do Ministério da Saúde.